Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Chá e Ronaldo Coutinho. Pode se inscrever, aqui tem os diversos vídeos, já temos aqui os vídeos do 46 dias do Mato Piba e também aqui do Cone Sul. Então o pessoal aproveita e tem aqui os nossos canais parceiros, Peron, Soagro, Tempo Dinheiro, Marcones Porto, Peter e Veja o Mar. E temos aqui o nosso patrocínio do Castelinho Soagro, Castelinho Agro Rocha. Então agora a propaganda dele, fiz uma mistura de Castelinho com o Soagro, tá bom. A Castelinho Agro Rochas tem um grande compromisso com o meio ambiente e com a sustentabilidade. A rochagem nos permite reduzir o impacto ambiental, evitando o uso de insumos químicos, além de fornecer aos solos vários nutrientes e minerais, melhorando e reduzindo o custo de produção dos agricultores. Nossa empresa está certificada e devidamente registrada com um produto que mudará a agricultura brasileira. O pó de rocha Castelinho, sendo o primeiro e único de Santa Catarina registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Além da certificação internacional pela EcoCert, que garante a segurança da utilização deste produto na agricultura orgânica. Pó de rocha Castelinho, curando mal pela raiz. Estamos aqui, ó. Na imagem do radar, no momento não tem nada em Santa Catarina, tá tranquilo. Na imagem do satélite também, nós temos aqui, ó. Deixa eu dar um F5. Tá tranquilo, aquela situação normal. O tempo, sempre eu chamo tempo bom no vale isso aqui, ó. É nebulosidade, sol, nuvens e às vezes alguma garoa que pode ter nessa região aqui. E bonito aqui na área de Chapecó, Meio Oeste, Serra e Sul e aqui o Rio Grande do Sul. Aqui na imagem da capital, a gente vê, ó. Tá quase um espelho aqui a parte da Bahia Norte e Sul. No caso aqui, Bahia Norte. E tempo bom na capital. Pode ter uma garoa rápida, alguma coisinha isolada. Lá na região sul do estado, nós temos aqui, ó. O mar agitado, na região ali de Criciúma, que é o rincão, com aquela cor normal. Vamos aqui colocar o nosso aqui pra ver como é que tá ali, ó. O Morro das Pedras. Também, tá uma situação bonita, ó. Tá um mar bonito, tá? Com um pouco de agitação. E vamos ao nosso tempo. Nós temos o quê? Pra hoje tá tranquilo. Amanhã começa a mudança do tempo. Aqui dia 11, quarta-feira. Áreas de instabilidade que vão associar da frente fria. Tem aqui, já pode ter chuva e trovada forte em toda a metade norte do Rio Grande do Sul. Até na grande Porto Alegre, Santa Maria, ao sul de São Borja. Toda essa região aqui norte do Rio Grande do Sul já pode ter chuva e trovada. Entre a madrugada, manhã e em diante, vai se espalhando. Tu vê que não chove muito na parte sul do Rio Grande do Uruguai. Chove também bem aqui em Corrientes, Misiones e no Paraguai. E alguma coisa já pegando aqui, ó. O sudoeste do Paraná. Oeste, meio oeste, centro, serra, sul e até a grande Florianópolis e o começo do Vale do Itajaí. Então, aqui, ao longo da quarta-feira, nós teremos chuva e trovada em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul já pode ter algumas trovadas com graniz e vento que venham trazer algum transtorno. Em Santa Catarina, já pode ter de manhã, nesse trecho aqui, ó, do oeste até o sul. De manhã, não vou dizer que não tenha nenhuma chance. Pode, pode ter alguma coisinha de manhã. O mais provável nessa região aqui é entre a tarde e a noite. Tu vê que no Planalto Norte, talvez nem chuva tenha durante a quarta. E uma parte do Vale do Itajaí também. Pode até passar sem chover durante a quarta-feira. Durante o dia é muito difícil. É mais no finalzinho da tarde para a noite. E no Paraná, o tempo é bom com alguma instabilidade aqui, ó. No sudoeste do Paraná e que próximo à Argentina. Mato Grosso do Sul, bem aqui no extremo sul. E São Paulo, praticamente nada. Quando chega no dia 12, feriado, aí a chuva avança por Santa Catarina. No Rio Grande do Sul melhora. Ainda vai ter chuva e trovada, principalmente na madrugada da manhã, melhorando a partir da tarde. Tu vê que a parte centro-sul do Rio Grande do Sul, pouquinho a chuva. Porto Alegre também, talvez melhore à tarde no feriado. Aqui no sul do Paraguai, Argentina também. E aqui, ó, no oeste, a chuva vai ser um pouco aqui, ó, tanto na quarta, quanto na madrugada, manhã de quinta, querendo dar sinais de melhor à tarde. Na passagem da frente fria nessa região aqui, não se descarta alguma chuva forte pontual, alguma ocorrência de granizo, vento, alguma trovada que venha trazer algum problema pontual. Todo estado tá com risco, um outro ponto vai ter. Todo estado pode ter vento, um outro ponto vai ter. Na maior parte, sem problema. Paraná, a chuva já não é tão significativa no feriado. É principalmente aqui, ó, próximo ao sul do Paraná, pegando o sudoeste. E aqui é que mora o problema. Pegando aqui, ó, do meio do estado pra cá, a chuva é bem volumosa, principalmente aqui no Vale do Itajaí. Toda essa região aqui, ó, pode ter chuva forte, com transtornos em relação ao volume e também intensidade. Aí é que mora o perigo, por quê? Porque as represas estão tudo cheias. Por exemplo, agora são 11 horas e 54 minutos e o rio Itajaí, em Rio do Sul, tá com 10 metros e 51, e as represas continuam vertendo. Ele tá extremamente alto. Hoje ele estaria com a terceira maior enchente desde 84. Só o pessoal ter uma ideia de como tá alto e como tá uma situação extremamente delicada. Represa cheia e chuva intensa. Aqui, ó, no todo o vale, a chuva pode variar de 40, 80, 50, 100 milímetros de chuva entre quarta-noite e decorrer da quinta, podendo ser períodos de chuva forte. Também pode ter chuva forte aqui no Planalto Sul, todo o litoral catarinense, norte e nordeste do Rio Grande do Sul, da metade do estado pra cá, Planalto Norte também. Todas as áreas que estão sofrendo com excesso de chuva podem ter chuva forte nessa quarta, quinta-feira. Os volumes podem muito bem, num canto ficar um pouco menos e no outro canto extrapolar. Qualquer, já é um volume muito significativo, qualquer extrapolar que der pra mais é um problemão, principalmente pro Vale Itajaí. Então, tudo indica que nessa quinta-feira nós teremos um grande problema no Vale Itajaí, desde a Nascente até a Foz Itajaí. Então, muita, muita estupidamente atenção aqui nessa região, especialmente o Vale Grande Florianópolis, alguma coisa aqui no litoral sul e na serra, em virtude da situação que nós encontramos, as encostas. Quando chega na sexta-feira, melhora no Rio Grande do Sul, Paraguai e Argentina, alguma chuvinha fraca na madrugada, amanhecer, se tiver, já melhorando, e aí a chuva vai se estendendo aqui pra São Paulo, Paraná, indo lá pro Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. E quando chega o acumulado aqui, do dia 10 ao dia 13, olha aqui, muita chuva em toda essa região aqui, principalmente o Vale do Itajaí. Vai chover muito desde a Nascente, desde aqui da Foz até as Nascentes. Em média, dá pra dizer aí de 40, 80, 50, 100 milímetros. Vai ter pontuais que podem passar disso, principalmente acima das represas e nas Nascentes. Aí é que tá o perigo. Tá tudo encharcado, os morros, então vai ter problema de deslizamento. Isso vale pra toda a região aqui da metade do estado pra cá. Alguns pontos aqui do oeste também, aqui no Rio Grande do Sul também, ó. Vai ter alguns pontos com muita chuva que pode trazer transtorno também pro Rio Grande do Sul entre a manhã, a tarde e noite e decorrer da quinta. A região do Porto Alegre nem tanto, a Grande Florianópolis exige atenção. Na Grande Curitiba não tem tanto problema, mas pode chover com uma intensidade aqui no sul do Paraná. Os três estados podem ter problemas com trovada, com graniz e vento, pontual. Todas as cidades têm risco, uma ou outra pode ter. Mas o principal problema é o excesso de chuva, especialmente no Nordeste catarinense, que é o Planalto Norte, Vale do Itajaí, Litoral e Grande Florianópolis. Aqui na Serra também, e no costão do Litoral Sul também, pode ter problemas em relação às encostas. Então, extrema atenção. Acumulado de chuva de 10 a 24, 15 dias. Aumentou um pouco a chuva em relação à rodada de ontem. Muita chuva no Paraná, principalmente Santa Catarina, metade norte do Rio Grande do Sul, Misiones na Argentina, sul do Paraguai e Corrientes. Mas aumentou bem a chuva da metade do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Vale ainda está indicando muita chuva também. Boa parte disso vai vir por agora. Esse aqui é outro problema também. O acumulado em relação à média está aqui, acima do normal em boa parte da região sul, um pouquinho abaixo do Paraná, Paraguai e essas áreas de marrom. E aqui nessa área azul, onde tem chuva bem acima da média e boa parte da Santa Catarina também. Na temperatura nós vamos ter o quê? Além disso, além da chuva, ainda vamos ter uma geada para incomodar o pessoal da fruticultura. Isso aqui é sábado. Essa região aqui pode ter geada no Rio Grande, Santa Catarina, aqui na campanha pontualmente no Uruguai. Aqui na região de São Joaquim pode ficar de zero a menos dois no amanhecer de sábado com geada com potencial de danos nas baixadas. Além ainda de ter o problema da chuva, ainda temos o frio. Vai fazer frio na quinta, vai fazer frio na sexta e vai fazer frio no sábado. Domingo volta a ter chuva e continua mais para frio. Tanto que na média dos próximos dez dias nós temos o quê? Em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Argentina, nesse canto aqui, abaixo do normal. Tudo está indicando que o auge da primavera predomina mais o frio e a umidade. É realmente primavera sendo primavera. Lá em cima, lá embaixo. Hora de mais a chuva, hora de menos a chuva. No norte do Paraná, menos chuva. Sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, debaixo d'água. No extremo sul do Rio Grande do Sul deu uma diminuída, mas vai voltar a chover por lá também. Então, extrema atenção que nós teremos nas próximas 48 horas, quarta, quinta-feira, problemas bastante graves em Santa Catarina em função do excesso de chuva. Torcer muito para que esse modelo esteja errado e que a gente erre feio, porque vai trazer muito transtorno. Então, um grande problema para Santa Catarina, Vale do Itajá e principalmente para todo mundo do Vale, entre quinta-feira a partir do meio-dia para frente. Evitem viajar nesse feriado. E acompanhem o nosso canal da Climatera, Ronaldo Coutinho.